Estou muito feliz de estar aqui no Festival Canto da Primavera, que é um festival muito importante porque é um lugar onde se fomenta a cultura de Goiás. O festival é importante porque movimenta a economia da cidade de Pirinópolis, que é a cidade que nos recebe tão bem. Além de tudo, é um lugar onde tem a possibilidade dos encontros, né? Os encontros que se fazem a partir da comunicação musical, que é não verbal. Então, agradeço muito pelo convite, pela possibilidade. Estou muito feliz de estar aqui em Pirinópolis fazendo a sonoridade. Para a gente é um prazer imenso estar tocando aqui em mais uma edição do Canto da Primavera. É a segunda vez que a gente toca, tocamos em 2016. E o festival é um fomento incrível para a cena goiana. Tem que rolar mais vezes, tem que ter cada vez mais artistas. Hoje aqui tem três nesse palco, mas podia ter dez, podia ter vinte, não é? É, eu acho que o Canto da Primavera é muito importante para a cidade de Pirinópolis, para o estado de Goiás, para os artistas da região. E é isso, quanto mais artistas conseguiram estar ocupando esse palco aqui, melhor para todo mundo. Bom, é o nosso primeiro show em Goiás, depois dessa retomada dos shows pós-pandemia. E para a gente estar sendo, sei lá, um presentão poder tocar com essa estrutura, tocar no palcão, conseguir tocar para muita gente. Essa coisa de organizar um show na volta da pandemia é muito difícil. Então conseguir ter esse palco para poder fazer isso é muito bom. E a gente espera que esse palco sempre esteja aí para fortalecer os artistas de Goiás. E que nunca acabe, nunca falte. E que nunca acabe, nunca falte.